Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vez aqui pro canal, vou mostrar uns PT aqui ó, mais humilhante do Clash of Clans Aquele PT que dá até vontade do cara parar de jogar, do cara correr e jogar o layout no lixo Porque o layout é uma bosta, porque foi humilhação demais, foi um deboche total Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota, desde já agradeço Vamos lá cara, uns ataques aí, muito humilhante O cara do layout, capaz que até hoje tá sonhando com essa humilhação O cara deve ter tomado trauma, porque foi humilhado demais Comente nos comentários também se você já sofreu essa humilhação aí com seu layout O trem foi forte, viu? Bora começar aqui com o PT do Bernardo O Bernardo é da INTZ Ele vai fazer aquele, o padrão né Fazer um walkie rogs E o walkie ele é melhor do mundo É verdade Fácil, ali ele já começou mitando no lançador O kick do lançador já vai pegar o morteiro Pra dar o direcionamento pra rainha Porque ele queria entrar lá nas bestas Pra pegar o castelo E pegar a rainha inimiga Porque como vai atacar com o corredor Tem que matar o castelo e tem que matar a rainha inimiga Se não dá merda E aqui ó, em princípio tudo normal né Padrão Bernardo Um walkie monstro Ele faz com a rainha o que ele quer E é diferente da gente Igual fazer o walkie A rainha virou a doença Vai sempre pro lado errado Ali ó, ele entrou com o rei no depósito Pra pegar o rei inimigo E dar o direcionamento pra rainha não rodar Ó, já vai pegar o castelo Pegou a rainha inimiga E ele vai entrar ali nas bestas Vai soltar um super QM Pra abrir no altar da rainha Ali já soltou a barraca Já pra ir pegando aquelas defesas aqui Ó, de frente da TI E ali ó, a rainha vai entrar no Vai pegar todas as bestas E já dropou os corredor Na TI Ele vai utilizar o poder do guardião Pra proteger os rogs Do hit da águia né E ó, aparentemente O ataque é super normal ó Exatamente Só que tá vendo que ele já dropou os rogs E... E alguns magos Só que... Olha a barra de tropa Falta dropar sete corredor Cinco balões E uns arqueiros O mago Ali ele só vai utilizar um gelo E vai utilizar só os magos Aquele sete corredor e os balão Ele não vai utilizar Cara, foi humilhante demais esse ataque O cara... O cara desse layout aí Capaz que deletou o layout na hora Falou que layout merda é esse? Layout bosta Ó, swag rainha Swag gelo E olha a barra de tropa Velho, foi muito humilhante Olha aí Eu nunca tomei... Eu já tomei PT humilhante Mas não desse tanto Olha aí Velho, swag sete corredor Cinco balões Que faz muita diferença Muita tropa O cara é foda Sete corredor e cinco balões E num ataque Faz grande diferença Nem precisou utilizar Você tá doido Humilhou geral O outro PT humilhante aqui Foi do... Do Renan O Renan também é do... Da NTZ Ele fez um auk Lallum E... Passou o carro Humilhou geral Aqui ele vai fazer um auk Pra rainha vir pra esquerda Aqui ó Pra pegar... Tem que pegar o castelo E matar a rainha Porque como é com balão Se não matar Tem um risco enorme De dar merda E aqui ó Ele humilhou demais Você tá doido E se o auk deles Desses caras Ele é imortal A rainha não morre É impressionante E dificilmente Dá fake time Olha que como tem Muita construção aqui ó Onde ele queria Entrar com a rainha Ele vai utilizar o rei Pra ajudar Porque tem muita construção aqui ó Usou um servo também Pra ajudar A pegar esses acampamentos Algumas defesas Algumas construção Pra não dar... Pra não demorar muito A gente quando vai fazer um auk A ideia A gente quer jogar a rainha Naquele corredor né Pra pegar a rainha Inimiga e o castelo Só se você fazer um... Um auk Pra pôr rainha Pra entrar naquele corredor lá ó Aquela TI E ri pra curadora Então o que que ele fez? Ó Congelou a TI Mas a torre do mago Vai abrir ali na torre aqui ó Porque ele abrindo a torre arqueira ali Ele tem um acesso Pra pegar a TI E pegando a TI A torre do mago A rainha volta E entra no corredor ó Ó Já vai pegar o castelo Ó Pegando o castelo A rainha vai vir pra... Pra torre do mago E da torre do mago Pega a TI E pega o dispersor Olha o tanto que os caras manjam E humilhou Humilhou geral mesmo Ó Pegou a TI ó Que é senão a TI Ripava as curadoras Pegou a rainha ó E já era Agora dropou o balãozão na TI Agora ó Pegou a TI Não tem TI mais Agora Dropou os balão A rainha Olha esse uau Que a rainha pegou Todos os dispersor Pegou a... Pegou o castelo Pegou a... A TI Vai pegar duas... 3x besta Cê tá é louco Hahahaha Ó Agora dropou os balão Ó Os balãozão E fica de olho na barra de tropa Esse ataque Tanque foi... Foi insano Cara O cara com certeza Deletou o layout na hora Porque foi humilhado demais Sobrou... Sobrou... Foi swag Fúria Swag Guardião Dois gelos E duas acelerações Hahahaha Cara Que humilhação Esse foi humilhante demais Ó Agora o balãozão vai abrir Só tem a torre do mag Aquela... Antiaéria E o canhão E ele não vai utilizar mais feitiço Ó Aqui o Guardião Ele não ia utilizar o poder do Guardião Só que subiu uma bomba preta Aí como o poder automático O Guardião ativou Mas foi swag e Guardião Uma Fúria Dois gelos E duas acelerações Olha só Ó Ainda tirou uma onda ali ó Fúria Dois gelos E duas acelerações Pesadão Cara Esse ataque foi insano demais Cara É humilhante demais Esses caras são um deboche Hahahaha Você tá doido Então é isso aí Esses caras são um deboche Hahahaha Os PT mais humilhantes do Clash of Clans Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Uhul Tchau 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 Tchau